Música 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 Opa, e aí galera, beleza? Então aqui é o Striker, aqui é o Kuro E dessa vez a gente está trazendo Demand Murder No Roblox O jogo já está para começar Não sei jogar essa porra Você não sabe jogar nada, mas... Cala a boca, Timo Música Cadê você? Me abraça Me abraça, me abraça Não, por trás não, sai daqui Não cara O game está em progresso, como eu assisto? Lembra que eu sou mais negão que você Vem cá, Timo, deixa eu te abraçar Se você subir aqui, você se camufla Onde? Cadê você? Cadê o Bruno? Não estou vendo, cadê o Bruno Cusão do caralho Você não consegue ver minha camisa? Vem, se você deitar, tipo, com as pernas aqui, assim Deitar pra cá, você não vê, você some E como é que eu deito? Não deita Vou dançar, sabe o que? Eu quero saber quem é que dança nessa porra Eu quero saber quem é que dança É o Pelé Não É o Pelé que dança, sua piranha Pelé deve dançar, Pelé deve ser dançado Ali ó, vou assistir a partida Vou assistir a partida Como que dá pra assistir? Eita Como que assiste? Ah, os caras estão, tipo, em timinho, assim Tocando Get Lucky, assim, no Alley Tá, filho, como é que assiste? Tem uma camerazinha do lado Onde? Nossa, o cara morreu na sua frente Tem uma camerazinha? Onde? Ali embaixo, ali, na esquerda Nem aparece pra mim Duas pessoas sobreviveram Duas pessoas sobreviveram Nossa, eu saí correndo, tipo, quer dizer, meu corpo foi e eu estou WTF, velho Velho, bugou É, tô no meio do nada Meu corpo está andando sozinho, assim, sem consciência Stargaming You are... Inocente Quem é você? Eu também Eu sou um inocente Nossa, o nome? Meu nome? Como é que vê? Canto superior esquerdo Canto superior esquerdo? Canto superior esquerdo? Não aparece nada Embaixo do chat, né? Não aparece... Ah, Jeff Meu nome é Jeff Eu sou o Dave Cadê você? Ai, sai, sabe? Tem medo, sabe? Nem entrei O Peter Jeff Cadê você? Cadê você, Dave? Ai! Tem um Dennis ali Ai, meu Deus, tô matando Ah! Ai, meu Deus Sai, Dennis É o Dennis É o Dennis Oi, Dave É o Dennis Dave, eu estou entre os livros A Lara Axel O Axel já está morto Oi, Dave Ele tá indo pra você, tá indo pra você Dave, oi, Dave Oi, é o Dennis Ei, caralho Corre, corre, corre Ah, meu Deus Iludiu Eu saí do corredor Eu só vi aquele barulho Eu saí do corredor Eu só vi aquele barulho Eu só vi aquele sangue voando Assim Nossa, que personagem da hora Ai, meu Deus, Dennis Sai, Dennis Não, Dennis Sai, Dennis Nossa, que susto Que eu levei aqui Eu quero explicar você Deixa eu ver Cara, eu tomei um susto Eu já morri Ah, tá Velho Velho Eu tomei um susto Que agora, velho Iludiu Iludiu É rápido demais, cara É, velho Inocente é mais rápido Tem que ser tipo xerife E murder, assim Essa camerazinha aqui do lado da tela Que dá pra ver? Oi Eu estou expectando Um cara estranho Tá, sei lá Esquece Caramba 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 Eu quero subir ali em cima Eu quero subir ali em cima É, te dou pezinho Timo Pega pezinho nesses caras aqui, ó Eu já peguei, tio Timo Eu sou uma espécie avançada Cê é burro Cê é... Preto Nossa Eu também sou Claro que não Nossa, voei Não teve inocentes Caralho, cê viu onde eu fui, velho O Timo Timo Oi É, bora tipo subir Se for o mesmo mapa Subir em cima das... Dos negócios de livro? Bora, bora Mas ele pode tacar a faca, o murder Sério? É, mesma coisa Tipo, murdering mod Ah, não sabia Ah, que merda Que merda Ai, ó Eu acho que esse é o mod de Todo mundo é murder, assim Ou não Ah... Você é murder? Não Não mesmo? Não É sim, é sim Todo mundo é murder Como é que mata? Ai, o cara queria a gente ir pra mim na... na caruda mesmo, velho Como é que mata? Timo, como é que mata? Morri Nossa, que barulho fez Abuuu Abuuu Caralho Eu não vi Timo, eu não sei matar Ai, filha da puta Timo, como é que mata? Uou Tem que bater? Como que bate? Eu não consigo bater Eu não consigo bater Você queria botar o esquerdo mouse, porra Botar o esquerdo? Ué, mas eu apertava e não batava ninguém Ué, tá aí Tem que ser bom, né? Você viu o comentário ali? Você morreu, Strike Não, não, eu tô vivo, filha da monkey LALALA Cadê você, Bruno? Ah, você tá aqui I'm here I'm here Vamos dançar, Bruno, vem aqui Não quero Você não faz meu tipo, Timo Eu vai tomar no cu Eu dou as costas pra você Strikeer BR2 O que aconteceu com o Strikeer BR1? O que aconteceu com o Strikeer BR1? O que aconteceu com o Jatinha? Oi? A Jatinha? Em algum lugar do mundo tem o Strikeer BR1 se passando por mim agora Caralho Pô, meu amigo Meu Deus, essa música tem muito cada uno Mata logo, filha da mãe Eu quero jogar Eu quero jogar Eu quero cafê Quero café Tá vendo ai? Tô vendo É o Peter Caralho ABU! 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 Que porra é essa autismo? Ai meu deus... Esse Peter! Taaaaaa Eletrofunk! Eletrofunk! Agora é hora de cagar uma faca! Timo! Fuuu! Eletrofunk! Lembra ai? Sim Nossa eu lembrei da música da Anitta por algum motivo What the fuck cara? Prepara-se Que agora é hora do Timo... GAY! 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 Ah vai? Nossa senhora! Nossa! Eu não confio em ninguém Eu não falo ninguém mas beleza 3, 2, 1, GO! GO GO GO! Na merda da cabeça So much lag So much lag So much lag So much lag Timo! O nome do video vai ser Murder da Anitta You are? Inocente! Vão entrar na toca! Vai tomar no cu! Só se joga de inocente! Cala a boca! Não! Ai dovi meu cabelo Não! VELHO! Eu ia falar quem que é o Murder mas não Fala ai quem é o Murder É o Fred É o Fred O Fred me matou Filha da mãe Ó eu to expectando o Fred Tô tocando o Ser Down For What aqui Quem que é você? Essa Summer ta tocando o Ser Down For What Eu to vendo Nossa o Fred matou Turn Down For What Cara bem na hora do Ser Down For What Ele matou a Ana assim Eu to expectando o Fred Quem que é você? Ai meu Deus eu sou o Fred ali Quem que é você? Eu sou o Hans Hans? Não estou te vendo Eu vou ver aqui Hans Dennis Gordon Hans Você ta parado vendo o Fred certo? Você usa óculos Timon? Eu uso Você é lindo Timon ele vai Nossa eu sou linda assim Ele vai te matar Eu vou tirar uma print Essa senhora ta majestosa Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus que eu sei Roblox Vídeo Não é pra tirar vídeo do Roblox NÃO Mas é muito bu Eu esqueci que ele tava ali Estou expectando O O O Finn Fred O Rita O Lee O Harry O Mike O Fred O Fred Vai tomar no cu Fred lixo Nossa Toma a saudade Caralho Fred Tira no peito Tira no peito Tira no mamilo Tira no peito Tira no peito Tira no mamilo T�� no peitos TAMB T Does Seja Dizem Que a cada dois jogadores de Roblox num é viado Você no Eu sou o macho Inocente inn spinning Seu jogo essa merda é inocente Odeio de ser Uma menina Eu sou o Luiz Eu sou o Luiz e eu estou no balanço. O Axel tá atrás de mim. Quem que é você? Eu não tenho olhos. Quem que é você, Tim? Chess. Você mesmo? Luiz. Luiz? Eu estou perto do balanço. Luiz. Cadê você, Luiz? Luiz. Ah, tô te vendo, Luiz. Estou balançando. Que lucky. Oi, Luiz. Que lucky. Cadê você? Nossa, que loirona, hein? Vem cá. Ai, caramba. Tem alguém morrendo. Vai pro cantinho aqui, Luiz. Não, alguém morreu do meu lado. Então, vai pro cantinho aqui. A gente está seguro aqui na lixinha. Eu vou subir no telhado. Você vai ficar sozinho, então. Não vai me abandonar. Não vai ter sexo. Nossa, eu pedi alguma coisa? Nossa, grosso. É que eu sou... Ah, eu ia falar que eu sou preto, mas no momento eu não sou. Tô em cima, no topo. Isso aí é em cima, no topo. É em cima, no topo. E no setway. É, caralho. Ganhei pela primeira vez na minha... Nossa, eu morri. Explodiu. Ok. Ah, ganho. Puff. Tipo isso, hein. Tipo isso. Que bosta. Que bosta, puf. Que bosta, puf. Cê é mó viadão, hein. Cê é mó viadão. Cê é mó viadão, hein. Você é... Você recebeu o cão em 10 segundos. Morri. Morri. Morri porque eu não sei jogar de murder. Porque eu sou uma bosta. Eu sou um retardado. What the fuck? What the fuck? Aconteceu. Ele atacou a faca, bateu em mim, bateu no cara e voltou em mim. E foi no cara. O quê? Eu matamos três com uma facada. Basicamente. Eu estou expectando o Adriel. Expect o Adriel. Vamos expectar o Adriel. Ele está no banheiro. Adriel saiu do banheiro. Eu não consigo expectar o Peter só. Sério? Eu estou na Chess agora. Então eu vou expectar a Chess. Ah, claro. Eu estou vendo o Adriel ali na frente da Chess. Estou com o Adriel. Eu sou o Adriel. Eu sou o Adriel. Vai, Adriel. Força, Adriel. Força, Adriel. Não morre. Adriel morreu. Chess. Estou expectando a Chess. Nossa, a Chess pisa nos corpos assim. A Chess pisando no corpo, tá ligado? Vida louca. Nossa, nem vi que eu... Mata o Frank, Chess. Mata o Frank. Chess, mata o Chess. Chess, kill. Kill Chess. Gente. Chess. Meu Deus, que barulho chato. É. Electro-Funk. A batida do momento. Meu. Vão se fuder. Como é que escreve no chat? Barra. Vão tudo se... Tá. Se iron. Vão tudo se iron. Preparar que agora é hora do show das poderas. Calma, fuga. Que que foi isso, cara? Meu Deus. Nossa, Ranger. Caralho. Chess wins. Ai, ai, cara. Não vou nem falar nada. A tia Azusa Hack, fi. A tia Azusa. Tipo o Hitler, assim. Digue o gás. Aprendendo a cozinhar com o Hitler. Primeiro passo. Digue o gás. Que manca. Ford entenderam. É. Por que que... QL8135. You are inocente. Meu nome é Martin. Meu nome é Gordon. Eu sou um cara muito bem apençoado. Eu estou usando um chapéuzinho. Tem alguém morrendo atrás de mim, caralho. O nome do cara é Paulo. O nome do seu cara é Paulo? Não, mas de um cara que é Paulo. Nossa senhora. Você morreu? É o Tom. Corre. É o Tom? Ah não. É a Ana, cara. Era a Ana. Você é burro. Era a Ana. A Ana me matou. Alguém matou todo mundo. A Ana me matou, cara. Não pode dizer Toysmurder. A Ana me matou. A Ana me matou. A Ana lá em cima, lá. Tô com medo. Vou ficar aqui, ó. Eu sou um morfador de... Ana me matou. Nossa, aqui eu vou estar totalmente seguro. Se esconda, Timo. Tô escondido. Ninguém nunca me achará aqui. Tá, cara, tá. Tá então. Tá com medo. Te deu... O cara a morray. É. Te deu cra... fo A mina é... vara, marido. Meu Deus. É... Yes, I do. Meu, tem dois murder. Não, um é... como é o nome? Ah, é polícia. É polícia? Só que eles tão timinho. Ah, sim. Doeu? Daí tipo, o cara foi lá, me achou e falou pra onde... pro murder. Nossa, que mancada. Ridiculo. Ai, são ridiculo. Tá bom. Quinze peoples que lead. Where is me? Mais um aí, mais um round. Vamos pegar o murder. Provavelmente agora é round murder. Todos. Vamos ganhar essa porra, caralho. Meu Deus. Vamos ganhar. You are... Ah, vai tomar no meu. Cuco. Ah... Ah, cadê você? Que que é você, Bruno? Eu? Sou uma loira. Que porra é essa de música que tá tocando aqui? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, ele é legal. Tem música muito idiota. É totalmente idiota. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você é Gijin. Você é Gijin. Você é Gijin? Não. Meu nome é Rose. E eu... E eu? Eu sou uma loira linda. Não sei, mas tem música. Eu não sei. 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 De nada. Vai tomar no cu. Você acabou de me matar seu merda. Sério? Parabéns. 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 Vai tomar no cu! Desculpa. Nossa eu errei. Morri. Morri. Morri de um jeito muito tosco cara. O.J. Murder. Delícia. Eu acho que vocês tenham gostado. É isso ai. Eu não gostei. Eu gostei. Timo noob. Timo noob. Tomar no cu. Comenta e avalia aí. Deixa seu feedback aí. Comenta e avalia aí. Calma aí vai ter murder. Eu sou o policial. Eu quero ganhar esse round de momentos. Você é o murder? Todo mundo é o murder. Sério? Claro que não. Eu sou inocente. Sério? Eu sou inocente. Não. E eu estou tipo com uma barba linda perto do... Vamos saber que você é o murder. Quem que é você? Quem que é você? Cusão. Eu falei pra você quem que eu era. Cara. Isso é o Rick Martin. Tão atirando. Tão atirando em mim. Tão me atirando. Quem é a BR? Eu. Meu nome é Nemo cara. Eu sou o capitão Nemo. Não. Olha essa musiquinha cara. Meu Deus. Eu tô concentrado aqui. Tá difícil. Não. Uhul. Então não foda. Espero que vocês tenham gostado. Comenta e avaliação. Seu feedback. Não vai se inscrever no canal. Se inscrever no canal. O link vai estar na descrição desse vídeo. Entendi tudo. E falou. Tchau. Tchau.